Continua mirado neles aí, ô Fefei, já vem entrando no carro mirado e vambora. Pra onde a gente vai, fulano? Pra onde nós vamos? Pra onde? Vamos pro seu local lá. Beleza. Marca aí, marca aí. Bora, entra, bora. Marca aí. Bora, 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 bora. Aqui, galera, vem cá. Cadê a Madalena? Aqui, ó, aqui, ó, vem cá. Aê, Madalena. Ó, vem cá, ó, vocês vão pedir. Você ia roubar tudo, nossa. Não, pede aqui, ó, entra no interfone e bota um aí, ó. Pê. E aí, galera, velho, me deu o meu rolê. Esse é quebrado aqui. Aqui é a quebrada do pai. Essa casa. Não, essa aqui não é minha casinha, não. Essa aqui é a minha lojinha de carro só pra lavar nosso dinheiro sujo mesmo. O fulano foi embora? Foi dar um rolê? Ah, e... Foi levar o refém, foi levar o refém. Beleza. Ó, então, é o seguinte, ó. Aqui é a casinha bonita, ó. Vou mostrar pra vocês aqui em cima, vem cá. Quero saber da grana, cara. Quero ver se a casa é sua, não. Cadê a grana? E aí, Jorginho, tá muito apressado. Eita, parça. Vou lá lavar o dinheiro, então, pra gente deixar ele limpinho, pra eu dividir pra vocês. Espera aí. E aí, Jorginho, gostou da minha receita aí? Cadê a Madalena? Tá aqui, ó. Vem cá. Tô lavando o dinheiro aqui, ó. Posso morar aqui com você? Claro. Mas aí... Tudo nosso. Eu achei onde vocês estavam assaltando, eu fui lá pra trás e o... Ele também abordou, me algemou e fui lá pra frente. Aí eu vi que era vocês e já entrei na loja. Calma aí que eu tô lavando o dinheiro aqui. É porque assim, quando a gente faz o roubo, o dinheiro fica marcado, o dinheiro sujo, entendeu? Aí a gente não consegue comprar nada e não consegue usar ele. Aí, com esse estabelecimento aqui, é tipo uma fachada que eu uso pra poder processar o dinheiro, pra ficar limpo, pra gente poder usar, entendeu? Ah, tem todo o esquema, então. Se da vida do crime não é fácil, não, parceiro. Ah, chegou mais um viado ali, ó. Chegou o fulano ali. Ah, esse é o tal do dinheiro marcado? Dinheiro marcado, exatamente. 741 de dinheiro marcado aqui. Então, ó, já aproveita aí, ó. Nossa, quanto viado, olha só. E aí, fulano. Só se enrolando o bagulho. Esse roubo deu tão certo aí que se passa, a gente podia fazer um total maior aí, né, não? Que isso, Jorginho? Já quer mais um? Olha a linha bolada. Tá empolgado. Ah, mano, tô de boa. Jorginho já tá animado, já, mano. Você consegue? Ah, ó, pra quem vendeu madeira hoje mais cedo, ganhando 50 grana. Ô, Fê, você consegue limpar o dinheiro aí também, ou só eu? Eu consigo, mano. Aparece aqui pra mim. Só que eu não tenho dinheiro. Eu acho que eu não tenho bastante, acho que tem que ser mil. Ah, é verdade, é mil, é verdade. Ah, ó, tá lá, periguete delitado na minha cama. Ô, vagabunda. Tá na minha cama, né? Ah, a minha tá boa aqui, pô. Quanta grana que deu, quanta grana que deu? Deu 151 mil e alguns quebrados. Da hora, da hora. Isso que é ganhar dinheiro, parceiro. Não é vender madeira, não. Ah, gostou, né, Jorginho? Eu falei pra tu, eu falei pra tu. Essa vida de madeireiro não dá nada, não. A gente devia comemorar aqui, velho. A gente devia comemorar aqui, então. É, todo mundo batendo palma aí, ó, pra... Eu tava tentando fumar um álbum parado aqui, só que eu não consigo fumar esse bagulho. Eu comprei e não consigo fumar. Parabéns pra todo mundo aí, ó. Todo mundo foi muito bem nesse crime hoje. Pô, galera. Boa, todo mundo foi muito bem. Eu vou até dançar pra comemorar aqui. Primeiro rumo da galera aí, ó. E aí, ó, fulano? Tá gostando da dança aí? Como é que tá? Hum, tá bom aqui, ó. Provando, hein. Que isso? Dois, não, no fulano ali, ó. E tá fácil, hein. É, fulano tá tomando ali, tá entendendo nada. Vai que tem outra. Tem essa aqui também. Ó, galera, só que uma coisa... Eu aprendi que botava no ensino médio. Uma coisa que a gente devia ter feito... Boa. Era ter colocado o mato, que a gente esqueceu, né? Agora a gente tem que ir lá dar um trato no visual, mudar de roupa. É, e a galera não muda o seu nome, né? Oi? Ah, nem se preocupe, eu nem me preocupo, não. Vocês é melhor, meu, mas eu já sou muito conhecido, já. O próximo roubo a gente pode fazer. O próximo roubo aqui a gente pode fazer igual a casa de papel. A gente cada um pega uma cidade, tipo, cidade fodida, tá ligado? Tipo, gerir com a cara, tá ligado? Da hora, boa! O nego não vai entender nada, vai ser muito engraçado, velho. Vai ter um amigo meu que ele faz roupa aí, ó. Eu consigo uma máscara pra gente e a roupa é um macacão vermelho pra gente fazer, hein? Boa, aí fica bom, hein? Nossa, esse par, a gente podia meter amanhã fazer o roubo lá, casa de papel, eu acho, hein, mano? Eu também acho, hein, roubindo lá, casita de papel. Olha, o bom que nesse roubo a gente já conseguiu uma arma pro Jorginho também. Jorginho já pegou uma arma, já tá feliz que tá com dinheiro também. Tá todo mundo armado aqui na nossa gangue. Agora é só comemorar. Ele pegou uma arma, eu peguei um contato, hein? É, a gente pode pegar mais arma daquele cara lá. Tá, Nuri. E aí, o fulano, tá bom encostar daí na minha coxa? Não, pô, tá de boa aí. Vem um pouquinho mais pra frente aqui, rapidão. Tá meio ruim aqui a posição. Aí, 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 aí ficou bom, aí ficou bom. E aí, como é que tá aí o dinheiro? Tá a grana. Como é que tá a grana aí, mano? Falta mais... 59 mil aqui. Já desenrolei 92 mil. Falta mais 59 e a gente finaliza. Não sei se é bom marcar... Na verdade, eu não sei se é muito bom marcar pra essa semana agora não. É melhor a gente esperar equipar um pouquinho. Pegar umas armas novas aí. Dá uma esfriada, sim. Mas eu quero é mais dinheiro, pô. Eu quero comprar carro, casa, fama, sucesso. Que isso, Jorginho? Você tá em cavalo, hein, meu parceiro? Que louco. O Jorginho tá adiantado. Que isso? Ô, Jorginho, mas aquele cara lá que ele sequestrou é seu irmão. Você não reparou, não? A cara dele era muito igual a sua. E é igualzinho, né, velho? Meu Deus, até assustei. Era igualzinho, velho. Não, não. Sem pra mim, divide 50 vocês aí, não. Não, então, sem nada pra você. Sem nada pra você e o resto pra mim, pô. Divide entre vocês aí, que já tô bem aqui. Já sou antigo na cidade. Ah, então, ó. Divide sempre a mim aí. Não tá os tempos que tá na grana aí, mano. Acabei de chegar. Preciso comprar meu primeiro carrinho, pá, tá ligado? Ah. Eu achei que tem uma. Quem tá mais na dificuldade aqui é o Jorginho, hein? É, faz a boa aí, na galera. O Jorginho deve estar passando fome, coitado. É, eu vou ter que chegar agora no mercadinho lá. Comprar. Comprar algumas coisas. Lembra que eu te dei aquela limonada no meio do assalto lá, quando você tava com sede. Você não lembra disso, hein? Calma aí, Jorginho. Fica feliz aí. Meu Deus. Enviou pra mim, na verdade. Foi pra ele. Oh, mané. E você foi nada? Oh, aqui. Eu não recebi nada. O cara tá vindo do meu lado? Quer me beijar? Vem cá, Fife. Vou te mandar o rolê aqui. Pode mandar um extra aí, ó, fulano. Não vou ligar, não. Oh, madrana. A gente tem que trocar só de uma coisa aqui, hein? Não é, com esse dinheiro. Boa, rapaz. Passar fácil. Quanto cê me mandou aí, ô, Madalena? Eu te mandei... 7-0. Manda mais. Manda mais 30 aí. Ah, cê tá folgado, hein, meu Jorginho. Na moral, hein, meu parceiro. Vai caçar lá. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, Jorginho, vagabundo. Ninguém ganha a vida assim, não, mano. Jorginho tá folgado pra cara. Tá, então agora... Vai trocar de boca, Jorginho. Vamos lá, vamos dar um rolê. Tem que trocar de roupa. Vou lá, trocar de roupa. Vamos trocar de roupa, vamos trocar de roupa. Vou no seu carro, vou no seu carro. Tô mais homem do que muito homem. Esse carro aí é roubado ou é... Esse carro é roubado, é, Silcio? Esse é meu. Nossa, tá bem de vida mesmo, hein. Essa vida do crime compensa. Quem falou que não? Não, por nada não, hein. Mas esse carrinho aqui... Eu peguei muito mais barato que o normal, viu? Quanto cê pegou esse carro aí? Ah, um cara que eu sequestrei lá, ele me deu um carro... Pronto, tipo, metade do preço. Eu acho, né? Quanto que vale? Quanto que vale um carro... Pô, mais um roubo eu consigo um desse, hein. Jorginho tá animado, hein. O fulano, Jorginho tá animado aqui. Já quer roubar mais. O bagulho já tá como? Feliz pra caramba da vida do crime. É, pra quem queria ser legal. É, durou nem dois minutos o lenhador. Queria ser minerador não, Jorginho? Não, tem um lenhador 50 de dinheiro, mano. Não, vai lá vender uns diamantes lá, meu parceiro. Amém por esse roubo aqui. Caramba, olha a Arlequina aqui. Tá quase igual a Arlequina, mano. A gente pode fazer um mais de boa, mas então... A gente chega de fantasia, sei lá, de Power Hand, tá ligado? Sei lá. Pode ser, pode ser, mano. Aquela roupa de tronco que ele tava lá tem outras cores, pô. A gente fica um vermelho, um azul, um amarelo, um verde. Demorou, vamos marcar pra amanhã essa treta aí. Deixou, mano. É nóis, toca aí. Não demorou. Toca aí, Jorginho. É nóis, valeu, valeu. Valeu, rapaziada. É nóis, boa noite aí. Valeu, Fê. Toca aí, Fê, Zumilde. Tamo junto. Valeu, Fê. Valeu, Fê. Na moral, galera, deixa esse like aí, se inscreve no canal, assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, sejam doidão no like. É nóis. Uh!